E aí, galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Saraivar e estamos aqui no Rio de Janeiro, né? Vocês sabem que eu vim pra gravar a série e hoje, nesse vídeo, a gente vai ter um convidado especial. Ele já fez vários vídeos comigo aqui no canal, mas como eu fui pros Estados Unidos e tal, ele deu uma sumida. Mas vocês estavam sentindo falta dele. Com vocês, Vitor Hugo! E aí, Vitão? Suave? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Mais ou menos, né? É, né? Mais ou menos, porque ele já sabe o que vai acontecer. A gente vai fazer um o que você faria se... Nossas mães fizeram as perguntas. E isso me preocupa um pouco, porque elas falaram que não vão pegar leve com as perguntas. Rapaz. Então, não vale mentir. Fala realmente o que você faria. Ok. Tá bom? Let's go! Vamos lá, vou ler aqui a primeira, ó. Tem várias, ok. O que você faria se... Sua namorada te traísse com o seu melhor amigo. E eu, né? Tipo, com a melhor amiga. Tá. Parou. Ipa. Quatro. Parou. Então eu começo? Eu te começar. Tá bom. Bom, se o meu namorado me traísse com a minha melhor amiga, eu ia achar muito esquisito. Eu ia achar que alguma coisa aconteceu. Porque a minha melhor amiga nunca ia fazer isso, sabe? Mas, ok. Vamos supor que ela fez. Vamos supor que ela fez. Ela não ia ser mais minha amiga. E... Claro. Ela pegou o garoto que tava namorando comigo. E ele também não. Eu ia mandar eles pro Ratatau. E... Eles que se explandam juntos. Concordo. Terminaria, né? Óbvio. É. Acredito que ela não teria mais amizade. Amizade não. Tipo, contaria a pessoa, ok? Falaria. Mas... Acho que, tipo, não aconteceria, né? Mas se acontecesse, realmente. Terminaria. E acabaria a amizade, né, meu irmão? É, eu não acho que a minha melhor amiga faria isso. Pode ser que alguma pessoa que a gente conhece. Mas a melhor amiga... Dois. Seu amigo que vai dormir na sua casa, desce PT na festa. Tipo, a gente tá numa festa. E aí, depois dessa festa, vai pra sua casa. E ele deu PT na festa. Tipo, na hora de ir embora, velho. O que eu faria? É. Tá, difícil, né? Mas... Ok. Ele vai dormir na minha casa. Então, eu queria que levar ele pra casa, né? Chamar ele um táxi, provavelmente. Se ele for um táxi, um táxi, você vai ficar bem chateado. Mas... Eu queria que levar ele pra casa. Botar ele pra dormir, né? Em segurança, com certeza, né? No primeiro lugar. E... Eu deixei ele pra dormir, no outro dia, resolvia, né? Eu ia falar... Pensar que idiota, né? Primeiramente. Que a pessoa deu um PT sabendo que ia pra uma casa. Sabendo que ia ter paz lá. Isso é. Tipo assim, a minha mãe ia ficar muito chateada. Não, não deixaria na rua. Ou eu... Ah, eu levaria. Mas eu ia saber que depois a minha mãe ia ficar muito chateada com a pessoa, sabe? E talvez não ia ficar deixando eu sair com essa pessoa. Entendeu? Então, eu levaria, né? Pela segurança. Mas pode ser a última vez, entendeu? Três. Se você peidasse alto num elevador cheio. Eu não ia falar que fui eu. Eu ia... Eu ia falar assim... Gente, que barulho foi esse? Eu ia me fazer de... Ah, louca, desentendida. Tio. E você? Eu ia falar que tava um fedor. Eu ia falar que era eu, não. Eu ia falar... Caraca, aí. Que peidou. E jogar a culpa nos outros. Essa é a melhor estratégia. Se você não sabe... Mas eu não peido alto, não. Você peida alto. Alto, não. Fedido, sim. É. Fedido. Aí eu ia jogar a culpa nos outros, que é mais fácil. Se você fosse na casa da sua sogra, pela primeira vez, e a comida fosse horrorosa, você ia comer, você faz o quê? Não, eu não tenho muito calor pra comida, não. Eu não conheço, sabe, o pão de tudo. Mesmo comida ruim mesmo. Às vezes a gente faz uma comida lá em casa, minha mãe e meu irmão falam, nossa, tá muito ruim essa comida, tá muito duro. E eu, pra mim, tá ótimo. Eu sou muito chata. É. Aí eu comeria, porque eu acho que eu gostaria. Mas se eu não gostasse, eu ia comer, tipo, sem respirar, tá ligado? Então, pra respiração, eu mando pra dentro, meu irmão. Tipo, remédio. Eu não ia comer. Eu ia falar que eu tinha acabado de comer, ou que eu tava com uma dor de estômago, ou eu inventar alguma coisa, assim. Porque eu realmente sou muito chata, sabe? E eu também posso passar mal se eu comer uma coisa assim na outra. Talvez ia ficar um pouco chateada. Sim. É. Mas ia ser pior, imagina, eu vomitar lá. Na casa dela. Sabia, ela sabia que foi por causa da comida dela. Se você conhecesse uma garota, ou um garoto, com máscara. Aí você fala assim, meu Deus, se apaixonasse à primeira vista. Mas depois, quando ele tira a máscara, ele não é nada daquilo. Pô, já aconteceu. Não, já pode falar com nada. É. Tipo, já aconteceu de eu ver uma pessoa na rua, ou em qualquer outro lugar, e falar, nossa, aquela pessoa é bonita, não sei o quê. E na verdade, por algum motivo, ver a pessoa sem máscara, ela é uma paz. Também aconteceu já, várias... Ah, acontece muito, né? Tipo... Principalmente agora. É, principalmente agora, que as pessoas só estão de máscara na rua. Não todas as pessoas, as pessoas educadas, que pensam no próximo, estão. E é osso, que você não pode nem flertar com a pessoa, né? Você só tá vendo o olho, não dá pra saber. Então, eu faria... Eu ia rir da minha cara. Ia rir, sim. Porque eu não ia fazer nada, né? Assim, mas... Se você descobrisse que o seu irmão está de olho na sua melhor amiga! Cara, meio difícil. Meu irmão tem 10 anos metade do que eu. Tem 27 anos. A gente vai se interessar na minha melhor amiga, isso é um pouco estranho. Mas vamos supor que não. Se fosse só minha melhor amiga, independente, tipo... Ah, eu ia achar meio preto. É, eu ia achar meio esquisito, mas, tipo, dependendo do quesito, ia ser legal, tipo, até. Porque aí você teria, tipo, o seu melhor amigo da humana para o seu irmão. Sim, mas eles ligam. É, aí ia ser meio ruim, né? Porque aí você teria que tomar o partido do seu irmão ou do seu irmão. Do seu irmão, do seu melhor amigo. Eu acho que... Ah, eu não ia me meter na situação. Eu ia falar, ok, mas eu não ia ajudar e nem atrapalhar. Eu ia fingir que nem tava vendo e vai. Porque, tipo, eu não quero ser responsável por uma coisa com duas pessoas, tipo, que eu convivo muito, sabe? É, se você descobrisse que a menina, o menino mais lindo da festa, aquela que você olhou e se apaixonou à primeira vista, é sua prima. Ok. Não se apaixonou, você entendeu? Não, entendi, entendi. Você achou bonita? Não, pô, achar bonita, ok. Essa beleza aqui. Awww. Mas... Se apaixonar, acho difícil, né? Principalmente de máscara, porque se você vê de longe... Não, não é de máscara, é numa fé, tipo, sem pandemia. Mas se você é sua prima, tu reconhece ela, eu espero que você reconheça. Não, mas você não sabe, já acontece. Às vezes acontece, você não sabe. Ah, você não sabe que é sua prima? É, a minha mãe falou que já aconteceu com ela, tipo, o primo dela, muito bonito. É difícil, né, amor? É, você vai, veja e aí depois descobre que foi ela que não sabia. É, falei que não ocorreu, né? É, não, você não sabia, então não pode ser escopado, você não sabia, ninguém tinha te avisado hoje. Não, você quer muito ir pra um evento e aí você descobre que a estrela do evento é o seu ex e seu atual fosse muito ciumento. Então você quer muito ir pra um evento, sei lá, um show, alguma coisa, e aí seu ex é a estrela e a pessoa que você tá namorando é muito ciumenta. Bom, eu iria, o meu ex não manda em mim, tipo, o meu atual não ia mandar em mim, não ia falar assim, ah, você não vai. Primeiramente que eu não gosto de gente que muito ciumenta, que fica prendendo, então eu iria e ele tem que confiar em mim. Eu acho isso, né? Tipo, não, eu não ia tá indo, acho, pra ver o meu ex, que é a estrela. Eu não ia, hum, eu ia tá indo por algum motivo, se fosse um evento top, né, não sei. Não, é, tipo, se fosse na questão como você falou. Se fosse pra ir pro evento, independente se é seu ex ou não, pra você ver o artista, suave, tranquilo. Mas se você quer ir lá pra ver seu ex, é outra coisa, né? Aí eu acho que... Não, mas você não tá querendo ir lá pra ver seu ex, né? Sim, se você quiser que tiver... Não, e até mesmo se você for, assim, só pra prestigiar. Não, ok, concordo. Mas eu acho que eu não ia deixar uma pessoa me proibir, né, de... Fazer alguma coisa. Que eu não ia proibir ninguém, então não pode me proibir. Saí, então. É isso. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscrevam no canal. Vou deixar nossas redes sociais aí. O Vitor não usa muito as redes sociais, mas aí tem o Instagram dele, quem quiser seguir. Vou começar, vou começar. Vai começar, Vitor? Vai virar um TikToker também? Vou virar iPhone. Mas é isso, comentem, primos, se você assistiu o vídeo até o final, pra gente dar coraçãozinho. Beijo! Valeu!